MÚSICA 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 TAPERA TV, seu canal de informação na web no São Pedro, 2003 de Rio 7. Com a gente aqui o secretário de cultura, esporte, lazer e turismo, Elvaldo, conhecido como Branco de Zila. Elivaldo, como foi pensar em organizar o São João e São Pedro, tendo você à frente da Secretaria de Cultura? Nós, da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazeiro e Turismo, pensamos no São João e no São Pedro com o mínimo de falhas possíveis. No entanto, nós nos decepcionamos em algumas situações porque algumas coisas fugiram do nosso controle. Uma delas foi o contrato que nós fizemos com o empresário que não montou o palco no dia 21, nos causando grandes transtornos. Tivemos que contratar, inclusive, dois ministrios e isso nos causou muita tristeza, muita decepção. Foi frustrante realmente, mas nós estamos aqui de cabeça erguida, assumindo os nossos erros. E, no entanto, pensando já que no São João e no São Pedro, de 2014, será totalmente diferente em função da árdua experiência que nós passamos. O que o município vai fazer com o empresário que causou esse transtorno ao município? Qual vai ser a posição da Secretaria de Cultura? Qual vai ser a posição do prefeito? O que nós podemos notar é que, diante da falta de compromisso que eles tiveram, eles, na verdade, é que nos devem. Nos devem, inclusive, por danos morais. Porque nós realmente pensamos numa festa bem organizada, planejamos tudo, mas, infelizmente, quando se tratou da parte deles, não funcionou. E nós estamos realmente indignados e vamos colocar isso para a justiça. Esse foi o obstáculo que a Secretaria passou, que a administração passou nesse São João e nesse São Pedro. Esse é o obstáculo de apoio vencido? Não. Nós estamos aqui em plena festa de São Pedro. Uma festa, realmente, que eu já vi, já frequentei. Sei que é uma festa tradicional. É uma festa bonita, onde muita gente bonita está circulando por aqui. Pessoas de todos os lugares da região, Itatim, Castrual, José Luiz do Metrado, várias cidades estão aqui presentes. Nós já sabíamos disso. No entanto, o nosso empresário, mais uma vez, nos decepcionou, mandando para cá um som de péssima qualidade. Nós estamos aqui de cabeça erguida, porque se eu for contratado para ser secretário, não vou abaixar a cabeça de maneira nenhuma. O nosso prefeito, Ailton, ele não tem culpa de nada. Muito pelo contrário, ele contratou o mesmo empresário que fez o São João de Amargoza, fez o São João de Alismerdado, fez o São João de Iaçu. Portanto, nós imaginamos que um empresário, quando faz a festa em Amargoza, uma festa conhecida nacionalmente e até mesmo internacionalmente, nós estaríamos, realmente, com um trabalho de qualidade. E não foi isso que aconteceu. Nos decepcionamos, pedimos desculpa, inclusive, às pessoas que estão aqui, às pessoas que foram para Santa Terezinha. Nós não vamos aqui tapar o sol com a peneira de maneira nenhuma. Eu assumo os meus erros enquanto secretário, tiro toda a culpa do prefeito. Ele realmente não teve culpa nenhuma. Nós confiamos no empresário e o empresário nos decepcionou. E qual a avaliação, secretário, que o senhor faz com o São João, com o São Pedro, em um modo geral? A nossa avaliação, a avaliação da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazeitulismo, é que nós vamos lutar para apagar essa fase difícil que nós estamos passando, que nós estamos atravessando. E como é que nós vamos apagar isso? Mostrando para as pessoas de Santa Terezinha e região que nossa secretaria é uma secretaria responsável, é uma secretaria que não foge dos problemas, que encara de frente. Estou pronto para dar continuidade, estou pronto para ajudar o prefeito a ir nos próximos anos. Nós vamos, com fé em Deus, fazer uma festa no mês de outubro, no aniversário da cidade. E agora, com essa experiência árdua que nós passamos, realmente nós vamos procurar fazer o melhor possível para que a gente possa esquecer desse episódio que eu posso considerar triste e até mesmo vergonhoso para a nossa cidade. Vossas considerações finais para o povo de Santa Terezinha, para os visitantes que vieram por Tio São Pedro, por São João e no município. Quero dizer ao povo de Santa Terezinha que nós nos sentimos realmente de maneira que não temos nem palavra para descrever o nosso sentimento. Todos me conhecem e sabem que trabalho com qualidade. Todos me conhecem e sabem que eu sou organizado. As festas que nós fizemos, simples, mas teve uma repercussão positiva em toda a região. Nós vamos dar continuidade de cabeça erguida e nós vamos realmente fazer mais adiante um trabalho inesquecível em Santa Terezinha para ficar na história. Não como o São João, mas ficar na história como uma secretaria e uma administração que realmente vai fazer com que o povo note que nós vamos melhorar o nosso trabalho cada dia a mais. E nós pedimos desculpa à população. Nós pedimos desculpa, sei que o pedido de desculpa não vai resolver o problema. Mas no decorrer das nossas atividades vão perceber que nós vamos levar a sério o nosso trabalho e vão perceber que vai valer a pena continuar confiando na Secretaria de Cultura e na administração do Prefeito Ailton. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti